O senhor jogou com dois meias interessantes, que o torcedor vem gostando, o senhor também do trabalho, mas o senhor observou no primeiro tempo que o gol não saiu necessariamente dessas bolas, eram bolas cruzadas na área e com improviso, com o individualismo do Romarinho. Não seria óbvio a gente imaginar que esses dois meias poderiam progredir mais durante a partida nesse primeiro tempo? Não precisava de mais desses meias? Obrigado, parabéns pela classificação. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero... Parabéns para nossos jogadores. que fizeram uma grande tarefa hoje e que lograram a classificação e a conservação da liderança. É importante, é transcendental para nós e principalmente porque isso deixa com confiança e o jogo da primeira final por estadual. Sua apreciação em relação a dois meias, falo vocês, a equipe descompunha. Quando temos bola, a equipe jogou com o Felipe fixando mais, mais centralizado, mas o Fábio e 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 o Fábio não jogou na mesma altura do Fábio e o 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 Fábio. Mas na primeira metade não havia muito espaço para poder explorar as costas da última linha. Eu acho que pudimos fazer um jogo combinativo, um jogo de ataque sustentável, mas não sofremos defensivamente, tivemos controle do domínio e fomos uma equipe intensa, agressiva, mas costou, tivemos dificuldade para abrir o marcador, mas eu acho que a tarefa da equipe foi muito boa. Mariano, tudo bem? Boa noite. Queria que você comentasse sobre esse momento que o esporte está passando. Pela primeira vez na temporada, o esporte completa oito jogos sem perder. Em números, é o melhor momento do time na temporada, mas você também vê isso no campo, o esporte chega para a final do Campeonato Pernambucano agora no sábado, jogando o seu melhor futebol na temporada. E se você me permite também falar da tua ausência no jogo contra o Náutico. Na primeira partida, você vai ter que cumprir suspensão, vai ser o Burran mesmo que vai comandar o time na área técnica. Como é que você pretende acompanhar o jogo também em suspenso? Eu acho e gosto de viver com vocês que o desenvolvimento da nossa ideia é cada vez mais consistente. E isso genera comportamentos mais identificáveis. E está mais perto do que nós, com diretiva, com jogadores, temos como objetivo, principalmente, o treinador e a instituição perseguem a produção de resultado. Agora, nós sempre reparamos na forma, no modo que nós fazemos isso que é o mais significativo. Eu acho que o nosso modelo de jogo sempre está em evolução e que nós temos sido capazes de dar passos da frente, com autoridade. Eu reparo novamente na qualidade de cada jogador que integra esse planteio, por sua personalidade, por sua prestação diária, que vocês, quando assistem a CETEP, podem olhar. A CETEP é um grupo que, coletivamente, trabalha muito em melhorar a competição interna. Isso. A competição interna. E hoje, celebramos essa instância. Mas, eu acho que essa primeira final, chegamos com solidez. Com solidez. Agora, minha ausência, jogadores têm argumentos, jogadores, muitos deles, sabem autogestionar-se. E tenho confiança de que eles... Mas, na comissão que vai estar da frente desse jogo, é um noção imprescindível. A equipe tem um argumento para poder fazer um bom jogo e tentar vencer a nossa primeira final. Mariano, pegando aqui o gancho do colega sobre o campeonato pernambucano, e aí tem esse jogo contra o Náutico no fim de semana, e é um jogo fora de casa, porque é nos aflitos, e a gente tem visto o esporte com algumas dificuldades quando joga fora de casa. E quando jogou contra a equipe do ABC, mesmo com a vitória, o esporte fez um primeiro tempo que deixou um pouco a desejar. Quando jogou contra o Náutico, também aqui, pelo campeonato pernambucano, não teve o primeiro tempo, teve um momento ali que teve sim o domínio da partida, mas, se você analisar no todo, o esporte acabou tendo uma baixa de rendimento dentro do jogo. O que você, enquanto treinador, vai passar para esses atletas nesse primeiro jogo do campeonato pernambucano nos aflitos? Para que essa intensidade não caia tanto durante a partida, porque dá para observar e ver que o esporte tem jogado fora de casa com a intensidade baixa, e aí não tem nenhum domínio da partida, tem algumas dificuldades, e acaba perdendo. O que é que o esporte tem que fazer nesse jogo contra o Náutico, porque são dois jogos, o primeiro jogo é muito importante, e o segundo, claro, é aqui na Arena de Pernambuco. Obrigado. Nós, como equipe, temos o propósito de sustentar comportamentos independentemente de jogar fora ou de jogar na Arena. Agora, a autoridade de uma equipe, eu acho que ela alcança, ela logra quando sustenta seus comportamentos. Agora, isso está condicionado. Você falou de um jogo anterior, em um campo de jogo, que eu acho que na primeira metade nós fomos muito críticos do nosso jogo. Agora, eu acho que há factores que intervêm, mas não justificam. Justificam, você falou, eu ainda não aprendi. Então, eu acho que é uma série de dois jogos, e temos que ser muito estratégicos, temos perto da primeira final, e nossa cabeça, atenção, e nosso desenho de plano de jogo, começa amanhã. Se inicia amanhã, com a avaliação validação e avaliação de jogadores enquanto a loja condicional, enquanto a algo que eu vou pensando, elaborando como melhores opções para enfrentar o Náutico. Mariano, boa noite. Você acabou de falar sobre esse período, que vai se ter inicial de reavaliação dos atletas, da condição física, clínica, após um jogo, para projetar e definir o que vai ser feito para o jogo de sábado. E hoje, você perdeu o Felipinho no início da partida. O Romarinho, quando saiu, pediu, fez o sinal para o banco também para sair, num dado momento, botou a mão na parte posterior da coxa. Eu queria saber se já foi passado para você algo com relação a esses dois atletas. E o Rafael Thierry, já estava na programação, ele fazia aquela determinada minutagem e ser substituído ou o próprio atleta pelo longo período de inatividade de um jogo oficial, sentiu e pediu para sair. Obrigado. E enquanto a enquanto a situação de Felipinho, Romarinho, nós amanhã, eu acho que o departamento médico vamos fazer e vamos ter mais respostas, mais certezas do seu estado de forma. Hoje, o de Thierry, eu acho que o Thierry é a progressão de volta ao campo depois de uma leção longe, longa, longa, uma leção longa, eu tenho que destacar sua prestação, mas principalmente o esporte conta com um área Inaldo, Anselmo, são profissionais, mas comissão que articula e que vai logrando em cada sessão de treinamento para que o jogador tenha essa prestação. Hoje, Thierry, eu não falo personalmente de rendimento de jogadores, mas eu acho que hoje Thierry jogou com muita intensidade. Eu e Castanho sustentando todo o ataque e desativando a possibilidade de transição de adversário, mas a planificação ainda não podia completar 90 minutos. Então, eu como treinador tenho que ter critério para essa consideração. Sosso, boa noite e parabéns pela classificação. A gente sabe que quando um técnico estrangeiro chega no futebol brasileiro em qualquer lugar do mundo existe um período de adaptação que é natural, existe toda a dúvida do quanto esse profissional pode entregar por conta da dificuldade de uma nova língua, de um novo futebol, de um novo país e até o momento você vem entregando, você está na final do campeonato pernambucano, você passou de fase na Copa do Brasil, passou de fase na Copa do Nordeste e falando de resultado, friamente falando, você está entregando. Eu queria que você fizesse um balanço de todo esse seu período à frente do esporte, como é que você avalia toda a dificuldade inicial que você teve quando chegou e essa fase de decisões que vocês vão enfrentar a partir de agora. Você chegando num novo futebol, num novo clube, como é que você lida com todo esse tipo de peso, com toda a pressão que você sabe também que existe? É uma pergunta eu acho que profunda. Eu tenho que ter capacidade de síntese. Eu acho que a valia ou a validação ou a valoração é positiva. é um projeto novo. Um projeto novo. Hoje nós cumprimos três meses de trabalho, mas de competição dois meses e 18, 19 dias. São muitos jogos, capacidade de adaptação, mas principalmente jogadores, em troca de jogadores, em um 60%, na conformação de uma nova plantilha, nova plantilha, novo treinador, novo diretor, como você vai encaixando isso em um meio muito exigente e com necessidade de respostas efetivas. Eu gosto muito do plantel que gestiona. eu gosto muito da tarefa diária com eles. Eu gosto muito de operários, funcionários do clube. Eu gosto de dividir com eles. É uma tarefa coletiva. Agora, eu tenho que ser modesto, modesto, com humildade. Eu tenho que, antes, eu não havia trabalhado no futebol brasileiro. Eu tenho que olhar, tenho que perceber, tenho que escutar, tenho que escutar muito, mas sempre com a responsabilidade de que tomo decisões. Agora, quando eu falava com vocês de tomar cultura, de abraçar a cultura brasileira, eu tenho que gestionar 30 jogadores com uma história. Eu acho que nós, como comissão, principalmente, cultura, generar com eles novos comportamentos que respondem ao estilo que a mim me representa como treinador. Plaços muito curtos, 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 curtos para essa construção, interpretação de diretiva para mim, para comigo, interpretação de supervisor, dirigente, muito. agora. É a tarefa que me entusiasma, é a tarefa que eu tenho que fazer com qualidade. Eu acho que a avaliação, avaliação, muito bem, a avaliação é positiva, mas sou crítico sempre de que nós podemos fazer uma tarefa melhor, 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 sempre, melhor. eu posso ser um treinador melhor, melhor, acortar a margem de erro, acortar, abremiar essa margem de erro, que tem jogo e que eu tenho como treinador. Mariano, boa noite. Falando sobre o jogo de hoje, o placar terminou 3x0 para vocês, mas poderia ter sido muito mais, que o esporte teve muitas chances criadas e obviamente muitas chances perdidas também. O lado positivo é que criou muitas chances. Mas eu queria que tu avaliasse, dissesse como é que você avalia essa falta de efetividade, digamos, na hora de finalizar a jogada. eu acho que isso está emparentado com, está associado, emparentado é um termino que vocês compreendem, não, associado, mas eu tenho que, a equipe encadenou, a equipe construiu muito jogo combinativo para poder para poder descomponer uma densa trama defensiva de adversário. Bloco baixo, muita densidade de jogadores, equipe estrecha, estrecha, muito estrecha, mas a interpretação do jogo de hoje de nossos jogadores foi muito boa, foi muito boa. O mais complexo que tem um jogo é como resolvo, como desenvolvo essa finalização para poder fechar a jogada, mas eu tenho que transmitir maior tranquilidade. Quando eu transmito a maior tranquilidade, eu acho que jogadores que estão nessa posição de fechar a jogada vão fazer com melhor efetividade.